Bom dia a todos. Este não tem som, mas eu penso que todos me ouvem. Bom dia a todos. Obrigado por terem vindo. O técnico está sempre aberto a todas as iniciativas da sociedade civil, contrariamente àquilo que muitas pessoas pensam. A universidade tem as paredes completamente transparentes. Nós estamos sempre disponíveis, sempre que nos solicitam salas ou disponibilidade para qualquer evento que seja importante para a sociedade que nos envolve. E para já este projeto, que é um projeto extraordinariamente meritório, tem a colaboração ativa e empenhada de dois nossos docentes, a professora Ana Mourão, que vai ficar na mesa uma vez que eu vou ter que sair e peço desculpa antecipadamente por isso, mas estou em reunião de conceito de gestão e, portanto, tenho que voltar para a reunião nesta altura complicada em que todos os organismos públicos vivem. Eu espero que estes trabalhos corram bem, que a apresentação seja um sucesso e que este curso online seja um curso que tenha uma grande adesão, em particular pelos mais jovens, que são o nosso público aqui no técnico, e que consigamos chegar a esses mais jovens para que os acidentes e as ocorrências que nós vimos neste pequeno vídeo de introdução não aconteçam. Portanto, mais uma vez, bem-vindos ao técnico. Já sabem que o técnico tem sempre as portas abertas para qualquer iniciativa que queiram realizar aqui dentro. E bom trabalho. Obrigado. Muito obrigado. Eu queria, neste primeiro momento, agradecer à professora Palmeira Silva e também à professora Ana Mourão, também aqui do Instituto Superior Técnico, que foram inexcedíveis em disponibilizar tudo o que era necessário para, atempadamente, conseguirmos montar esta apresentação. De seguida, eu vou passar ao Ruizinho, que aqui, em representação da ACAM, dará aqui uma pequena introdução a este projeto. Ele colabora também, é também um dos que gravou comigo um depoimento para este curso, já em 2011, porque este projeto já foi iniciado em 2011, e agora, finalmente, com 30 participantes como técnicos que acederam a dar o seu contributo, vamos, então, iniciar e continuar este projeto aqui para a frente. Pois é, bom dia, e, então, muito obrigado a toda a professora Palmeira Silva, que nos apoderam aqui no Técnico, para ser convencido onde eu gosto muito de estar. e é simples, é, este curso é organizado, este curso implica a Estrada Viva, implica a ACAM, tem a coordenação e o médico e o estudeiro, tem o apoio da Direcção-Geral de Saúde e inscreve-se na década, precisamente, na década global para a segurança rodoviária de 2011-2020. com, como posso dizer, e os conteúdos que foram organizados em torno dos cinco pilares do Plano Global de Ação para a Segurança Rodoviária, definidos pela ONU e pela OMS no âmbito da década global. Gestão da Segurança Rodoviária, estradas seguras e mobilidade sustentável, veículos mais seguros, segurança dos atentas, resposta pós-sinistro. e o curso, é evidente que eu sou parte implicada, mas penso que está bem estruturado, e está em construção. Há uma estrada onde nós podemos acelerar com uma velocidade enorme, e podemos perfeitamente progredir, podemos avançar, e em que progresso e velocidade estão associadas, e essa estrada é esta onde este curso está a estar, está a estar, está a estar, é a ciberestrada, é a estrada da internet. Aí podemos acelerar, e este curso é a nossa, é a coloração de nós todos, a participação de nós todos, no Portugal mais moderno, num Portugal onde o futuro seja futuro para todos, e não apenas para os que sobrevivem. Portanto, é esse o patrocínio. Agora, um pequeno parênteses, sim, é verdade, parece que às vezes as pessoas destraem-se com um acessório, eu, enquanto professor, destraem-se sempre de chamar a atenção para isso, quando lemos um texto que é a diferença, é que o essencial é o acessório, entre aquilo que é mesmo, que são mesmo os tópicos importantes, e aquilo que nos desvia a atenção, às vezes até parece que há um spin, geral, doutores do spin, a mudarem a atenção, e por isso eu gostaria de esclarecer já assim, este é o casaco que eu usava em 2011 no vídeo, e sim, também eu estou com falta de dinheiro, e por isso este casaco, que custou 18 dólares, vai continuar, durante mais alguns cursos, inclusive em 2020, quando terminar a década global, funcionar em lesão. Mas, o, 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 a coisa que sim, para passar muito rapidamente, é, 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 isto, isto é, 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 é trabalho, e é, e o facto de o curso ser online, não te retira rigor, nem de cientificidade, nem coerência com o método, pelo contrário, pelo contrário, é um curso aberto, mas é um curso que tem, que, que, de facto, quando uma, e faz sentido que seja representado no técnico, porque, quando, conjuga, os esforços de, de oficinais, e investigadores, a gente com experiência, que é o que espera, de professor, no mesmo trabalho, esta multidude de vozes, é a mesma multidude de vozes, que fazem cursos, que, é, 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 e, o facto de, haver, às vezes, haver, a ver, a ver, a ver, a ver, infelizmente, raramente há, mas o facto de haver, por vezes, quase contradições, é a riqueza própria do curso. Nós não pensamos todos, da mesma maneira, na mesma questão essencial, que é, que, quem queira, tenha acesso, a um curso, sério, online, de sobrevivência, ou da viagem. Muito obrigado. Obrigado, obrigado, Felipe. Eu começaria por, cá de mamunho, fazer alguma explicação, de como, como foi criado este curso, e como a vosou, e eu começaria por, realçar aqui, com algumas frases soltas, dos, dos nossos, 30 participantes, dos nossos, 30 apoimentos. Eu começo aqui, por alguém que está ali, no topo da mesa, o Mário Alves, que nos diz que, a mobilidade é um consumo, e que os consumos, têm consequências. Eu nunca mais esqueci, esta frase, que ele gravou, no vídeo, já em 2011. Ele explica-nos, também, a diferença, entre a mobilidade, e a acessibilidade. Deixem chorar à vontade, diz a Anitta Vilar, que é uma psiquiatra, e que nos fala, sobre, como lidar, com o luto, das vítimas, das vítimas, da sinistralidade, rodoviária. O António Macedo, que aqui está a fazer, também, diz, já se viu, que não há modo, de educar os condutores, e ele é formador, que eu diz, e é um quase desabafo, depois de décadas, a formar condutores. Eu estou ligado, também, durante muito tempo, à formação, e concordo, um pouco, com ele. É difícil educar e formar os condutores. Talvez o caminho não seja exatamente esse. O Pedro Roveia, o arquiteto do Plano da Acessibilidade Pedonal, desmascara com dados alguns mitos associados ao atropelamento na cidade de Lisboa. Ele diz, é falsa a ideia de que os atropelamentos dão-se, na sua maioria, fora das passadeiras. O professor João Dias, que gravámos há três ou quatro dias atrás, ainda há tempo desta apresentação, demonstra que, num embate a partir de 10 km hora, nenhum condutor consegue segurar ao volante. Nem nenhuma mãe consegue prender nos braços uma criança. Portanto, quando a maioria dos cidadãos entende que a baixa velocidade dentro das localidades na cidade não é necessário o cinto de segurança, ele mostra isso através da física e da análise científica dos acidentes. A Catarina Miguel Martins e o Miguel Barroso, aqui presente também, explicam como, à medida que aumenta o número de ciclistas numa cidade, a segurança também aumenta. É o que eles chamam de segurança em números. E este é um aspecto importante. A ideia de que vamos aumentar a utilização da bicicleta, que vamos aumentar os sinistros, parece que o fenómeno identificado é também precisamente ao contrário. Aumentamos o número, aumentamos a segurança. e, portanto, o professor João Dias, que eu ainda não tinha reparado já que está ao pé de nada. Obrigado. A professora Ana Mourão, aqui à minha direita, professora de astrofísica, mas que se interessou por estas coisas da segurança rodoviária e que fez formação de função defensiva, etc., entendeu que a lei da física, as leis criadas por Newton, são muito importantes para a explicação do sinistro, dos atropelamentos, dos embates, das distâncias de segurança, das distâncias de travagem. E ela tem um depoimento longo, mas muito interessante neste curso. A Maria João Martins, que faz parte aqui da nossa equipa, mas que não pode estar presente, investigou a culpa de nus condutores envolvidos em sinistros graves, a partir da sua experiência como enfermeira num hospital ortopédico. Ela tem uma obra publicada que hoje foi também orientada pelo Luizinho, sim, é verdade? É o Manuel João Ramos. O Manuel João Ramos, sim. Em que ela entrevista e faz a análise do discurso das vítimas e dos culpados da sinistralidade. É uma obra muito interessante. A Ana Maria Jacinto, que não pode estar presente, a Ana Rita Lavado, que está, afirmam que a prevenção da sinistralidade deve ser feita nas crianças e nos jovens de uma forma integrada, no controle e na articulação com a prevenção de outros riscos, como sejam as doenças sexualmente transmissíveis ou o alcoolismo. O médico Salvador Massada, especialista em trauma, mostra que, apesar do socorro pré-hospitalar ter melhorado nos últimos anos, muito ainda a fazer quanto à rede de trauma e à reabilitação das vítimas. João Jesus Caetano explica-nos as vantagens do veículo elétrico. Mostra também quem o tem tramado. A expressão é a alusão a um documentário americano muito interessante e que está na informação complementar do curso sobre o veículo elétrico. E ele diz que os veículos elétricos existem há tanto tempo como os veículos de combustão interna. A juiz de direito Helena Maria Morgado afirma que o direito de ascensão do crime rodoviário anda atrás da sociedade por falta de censura social. Ou seja, não podemos estar à espera que as leis sejam mais à frente do que aquilo que o cidadão comum acha que deve ser ou não penalizado. E nós temos uma sensação não só de impunidade mas também e ela afirma isso no seu depoimento somos muito tolerantes com o crime rodoviário. O Manuel João Ramos aqui à minha esquerda afirma que as causas da sinistralidade e a responsabilidade associadas são por demais conhecidas para que lhes chamemos meros acidentes. Ou seja, nós muitas vezes falamos continuamente de acidentes mas na verdade se as causas são perfeitamente identificáveis então se calhar não é um acidente ele poderia ser controlado e poderia ter sido evitado. não é um mero acidente há responsáveis sejam diretos sejam indiretos. A Ana Santos que está aqui também a professora investigadora afirma que o nosso modelo de mobilidade exclusivamente assente no uso massivo do automóvel não resulta do acaso mas de políticas públicas que foram tomadas se calhar algumas décadas atrás. João Peixoto e Paulo Guerra dos Santos mostram que é possível andar de bicicleta em Lisboa. Bom, e quando tudo corre mal o Pedro Costa disse-me que estaria mas ainda não o vi que é formador e é técnico de emergência do INEM explica-nos como é que funciona ou como deverá funcionar o sistema integrado de emergência médica. Bom, estes são estes são alguns pequenos apontamentos das mais de 20 horas de ensinamentos que nós temos nesta plataforma formativa. De um modo muito geral esta plataforma formativa está alojada via Estrada Viva a Estrada Viva é uma rede informal de organizações não tem forma jurídica foi lançada em 2004 e desde essa data tem especialmente sido ativa na celebração do dia mundial já é um dia mundial em memória das vítimas da estrada. Foi iniciado em 2004 em Évora com o contributo da GAR e do António Adéria Tarouz que aqui está o presidente da GAR que tem estado ativo na celebração deste dia ligado à Estrada Viva digamos que embora a Estrada Viva tenha muitas associações e muitas entidades que deram o seu nome e concordaram com os princípios e os princípios são os de combate à sinistralidade rodoviária e ao trauma rodoviário a ACAM aqui representada e a GAR tem sido as associações mais ativas nesta causa. Bom o que é este curso e para que serve? Eu vou falar um pouco da forma e do conteúdo e separar as duas. Na forma é um mock não sei se isto é uma expressão nova para alguns de vós ou não mas em inglês quer dizer Massive Open Online Course e em 2012 houve uma explosão acho que é a expressão de cursos online promovidos por as universidades mais prestigiadas do mundo que através de uma plataforma na internet de uma plataforma online disponibilizam cursos cursos livres que qualquer cidadão se pode inscrever e tendo acesso à melhor informação e aos melhores professores e que pode ser acedido sendo que pela internet é quase a nível mundial. temos aqui alguns exemplos a Corsera para quem conhece isto é maior a Edge X é também grande o Dacity a Canvas é onde nós alojámos este curso eu já vou falar um pouco melhor sobre isso e a Veduca os brasileiros são muito avançados em relação ao e-learning contrariamente aos portugueses que ainda têm muitas resistências mas os brasileiros já têm sistemas grandes e este Veduca convidava-vos a ver é uma plataforma de e-learning muitíssimo importante e muito ativa para terem uma ideia ali vem a página inicial do Corsera e diz ali atualmente que tem cerca de 6 milhões de utilizadores e um número enorme de universidades e institutos a nível mundial que disponibilizam gratuitamente os seus cursos na internet e qualquer um de vós pode seguir nas mais diversas matérias da sustentabilidade à matemática à física à saúde todo o tipo de informação é possível seguir online o Canvas foi escolhido aqui para alojar o nosso curso porquê? porque estas plataformas geralmente só são acessíveis a universidades ou institutos superiores nós não somos isso somos uma organização somos uma associação ou um conjunto de associações e ainda não temos essa ligação a uma universidade e por isso esta plataforma Canvas permite a inserção de um curso numa conta com o professor por isso é que não aparece curso aparece disciplina constituída por diversos módulos qualquer um de vós que faça formação e queira fazer formação online pode ir a este link e criar a sua própria conta de formador para publicar material disponível na internet todas estas plataformas e todos estes cursos têm algo em comum são na sua grande maioria disponibilizados os seus conteúdos em vídeo é por isso que este nosso curso sobrevivência rodoviária é completamente em vídeo há informação complementar há links há PDFs que podem ser descarregados mas é informação complementar ninguém gosta de ler o texto do monitor a melhor aprendizagem a aprendizagem mais eficaz atualmente é com som e imagem eu posso ler o discurso de algum destes depoimentos mas ver quem o diz tem vantagens na aprendizagem por parte dos formandos o futuro muito breve é isto já agora para quem ainda não se apercebeu ou não está ligado a estas matérias este mock.org vai ser a grande revolução do e-learning e que vai estar disponível a prever-se até ao meio deste ano é uma é uma sinergia entre a Google e a Edgex e o que é que a Google pretende não menos do que ser criar o YouTube do e-learning o YouTube da Aprendizagem ou seja qualquer um pode colocar um curso online pode criar lições na internet pode criar formas de avaliar de entrar em contacto com os seus formandos de criar uma verdadeira comunidade esta vai ser a revolução provavelmente este curso de sobrevivência rodoviária irá brevemente quando for possível migrar para esta para esta plataforma de qualquer forma o endereço do curso é sobrevivência rodoviária .org ou roadsurvival.org e portanto estes endereços vão-se sempre manter independentemente da plataforma onde estejam alojados os conteúdos e como terminei com conteúdos eu vou dizer-vos algo sobre o conteúdo o formato deste curso não se enquadra no formato de um curso clássico de segurança rodoviária eu trabalho em segurança rodoviária já há muitos anos e ao longo do tempo fui percebendo da ineficácia de determinado tipo de abordagens a sinistralidade rodoviária está a aumentar em todo o mundo eu penso que tem essa noção nos próximos 10 anos segundo a organização mundial de saúde vão morrer mais 13 milhões de pessoas só mortos falta contar aqui os incapacitados falta contar todas as outras doenças associadas aos malefícios da poluição do nosso sistema rodoviário e também até da obesidade até dos problemas de mobilidade que não fazemos exercício quando andamos de carro a organização mundial de saúde caracteriza a sinistralidade rodoviária como uma espécie de epidemia social estabelece uma relação entre as vítimas da estrada e a pobreza extrema nos países mais pobres quando uma família perde o seu ganha-pão muitas vezes em muitas sociedades mais tradicionais é o homem quando o homem fica incapacitado porque caiu de moto porque foi atropelado porque caiu do autocarro ou do comboio essa família com às vezes 4, 5, 6 filhos que vivia no linear da pobreza ou numa pobreza já instalada passa para uma situação de pobreza extrema portanto a OMS estabelece claramente esta relação entre os efeitos da sinistralidade e a pobreza extrema nos países pobres muito para além das vítimas diretas da sinistralidade o nosso modelo rodoviário ocidental agora globalizado foi exportado mata muita gente pela permissão que produz e gera desigualdades pela exploração e consumo de recursos naturais vivemos num modelo económico generalizado que advoga o crescimento ilimitado num planeta de recursos cada vez mais escassos assumimos então aqui nesta plataforma também e nesta interação entre os diversos intervenientes a necessidade e a vontade de promover mudanças profundas no modelo de mobilidade atual assento no uso massivo do automóvel combustão interna e geralmente do uso particular por isto também os nossos colaboradores são de áreas distintas uma vez que a sinistralidade é um problema transversal a toda a sociedade esta é uma mensagem já deixada pela organização mundial de saúde já em 2004 que a sinistralidade não é um problema de transportes não é um problema de fiscalização ou não é só um problema ligado à rodovia é um problema de saúde pública é um problema que abarca toda a sociedade abarca a saúde abarca o ensino as opções políticas e públicas em relação à gestão do espaço é um problema muito mais abrangente e com consequências até no PIB com consequências graves porque vários estudos mostram que nós consumimos às vezes 2% do PIB depende das contas com os efeitos da sinistralidade rodoviária aqui tem uma lista dos 30 participantes neste curso até ao momento porque isto nunca estará fechado estaremos sempre disponíveis para recolher novos novos depoimentos e penso que é minimamente elegível veem que tem pessoas de várias origens de várias formações por isso nós quisemos fazer esta abordagem ao curso de uma forma transversal indo da questão política até e das opções técnicas passando pela formação das crianças dos cidadãos de um modo geral a formação dos condutores obviamente a questão dos guiões a questão dos utentes vulneráveis dos ciclistas mas indo depois mais longe até ao trauma ao trauma físico ao trauma psicológico e ao trauma social ou seja tentar abranger a sinistralidade rodoviária como um todo mais largo como o Ruzinho que já referiu na sua intervenção inicial o curso baseia-se nos cinco pilares estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde e pela ONU nesta década global que foi lançada em 2011 e que nós tivemos presentes nesse lançamento na Escola de Saúde Pública com o apoio da Direção-Geral de Saúde e portanto nós quisemos ordenar os conteúdos desta forma como é que são ordenados os conteúdos nós temos os depoimentos completos dos diferentes intervenientes que são às vezes são às vezes depoimentos longos mas que são só acessíveis para quem quer obviamente quando nós nos interessamos muito por alguém ou por uma matéria podemos ir ver o depoimento completo mas do modo geral os depoimentos são fracionados por partes e são inseridos dentro do programa e dentro dos módulos que constituem o curso como é que esse ordenamento é feito é feito através das novas ferramentas disponíveis como seja o YouTube o YouTube permite criar listas e então cada módulo cada tema é constituído e é formado por uma lista no YouTube porque é que eu estou a dizer isto estou a dizer isto porque isto permite depois fazer a exportação deste curso facilmente para outra plataforma ou seja quando é necessário inserir 10 vídeos num determinado módulo os vídeos não são inseridos à mão digamos assim mas é apenas colocado lá o código da lista do YouTube e esta é uma ferramenta que funciona funciona muito bem e que é usada também é usada também nos nos mock online que já vos referi como seja a Forcera fazem um uso massivo do YouTube que é uma ferramenta muito útil portanto aquela sequinha ali laranja ou amarela indica-vos que quando aparece o primeiro vídeo há mais por trás ou seja se se o deixarem correr ele chega ao fim e passa para o vídeo que está associado dentro da mesma dentro do mesmo tema dentro da mesma lista é aquele sim ali do lado direito que indica que é uma playlist e que podem explorar e que podem correr aleatoriamente em relação ao aleatoriamente este curso pode ser seguido a qualquer hora a qualquer momento ele não tem datas definidas portanto está sempre disponível esta base é um curso livre no sentido que qualquer pessoa pode aceder não tem custos para o utilizador é claro que queremos que este curso vá mais longe eu já irei de falar um pouco sobre isso e espero também que o Manuel João fale sobre isso e o Mário Alves mas esta base é livre e será sempre livre não é demais agradecer aos diferentes colaboradores porque temos aqui colaborações de excelente qualidade como podem ver e eles deram também o seu trabalho gratuito e disponibilizaram-se desde o primeiro hora para fazer isto e quando eu fiz pessoalmente o convite a cada um deles não tive nega de ninguém portanto todos se disponibilizaram para dar o seu contributo estamos também a trabalhar na legendagem porque nós detectámos detectámos em alguns vídeos curiosamente que a visualização a origem da visualização tem por exemplo 37% da origem no Brasil começamos a perceber que aquela matéria é relevante não só para nós aqui no nosso retângulo mas também para todos os países de língua portuguesa uma vez que esta é uma ferramenta online e poderá ser acessível então experimentámos com dois depoimentos o Danita Vilário da Maria João Martins a fazer a transcrição integral do texto para português e atualmente o Youtube permite colar ao lado do vídeo o texto e fazer a legendagem automática a legendagem funciona muito bem porque é feita a partir de uma transcrição rigorosa e depois isto permite usar a ferramenta de tradução e mostrar o nosso trabalho em qualquer ponto do mundo e em qualquer língua de classe estes são os nossos colaboradores atuais e aqui é o sítio onde podem ver os depoimentos completos de cada um temos aqui um exemplo do Mário Alves há uma pequenina nota curricular e junto ao vídeo há também um ou dois ou três links aqueles que sejam relevantes em relação ao que cada um representa ou que cada um faz logo no início na primeira página aparece a forma o modo de inscrição qualquer um se pode inscrever basta colocar o e-mail e depois pede um nome ali pede um nome completo por definição completo ou incompleto tanto faz e qualquer um pode inscrever-se e seguir o curso de qualquer maneira os vídeos estão livres não precisa de qualquer inscrição mas nós temos aqui se não também não seria um curso nós temos aqui uma forma de avaliação temos um teste inicial para treino e para fazer o teste inicial requer que cada um crie uma conta do utilizador e depois há um teste final que é um teste difícil reconheço não é fácil se não ouvirmos os depoimentos com atenção se não atendermos às matérias que são lá abordadas não conseguem mesmo fazer o teste é um desafio e se o conseguirem estamos aqui ainda a ultimar a produção queremos simbolicamente atribuir um certificado online que é enviado por e-mail para quem fizer o teste final e que nós ainda estamos a ultimar mas que em breve estará disponível já é possível fazer o teste já é possível passar no teste e tem lá todas as informações necessárias para o que fazer a seguir bom eu vou-me calar já vai já vai alongar a minha intervenção depois haverá no final um espaço para perguntas porque com certeza que alguns de vós terão aí algumas questões que queiram colocar até sobre a forma ou da fórmula do conteúdo deste curso eu vou passar de imediato ao Manoel João Ramos para falar um pouco ainda sobre este projeto bom olá bom dia a todos de facto o Luís Escudeiro já tirou já ocupou todo o espaço já disse tudo o que eu ia dizer portanto posso estar calado vou brincar bom de facto gostava de começar por dizer que estou muito contente com o facto deste curso estar finalmente lançado oficialmente agradecer ao Instituto Superior Técnica e sobretudo à professora Ana Mourão pelo apoio e pelo apoio a esta iniciativa como o Luís disse os MOOC estão no mundo para ficar e como professor universitário os MOOC arrepelam-me fazem-me assustam-me porque são eventualmente o primeiro passo para o fim da carreira para o fim da instituição e da carreira universitária enfim digo isto estou a brincar mas de facto sinto todos os dias na universidade que o buraco entre aquilo que a universidade se propõe fazer e se propõe entre aquilo que é entre a função que a universidade pretende ter e a realidade lá fora esse buraco tem vindo a aumentar de forma estonteante e sobretudo e é interessante estarmos aqui a falar de tudo isto no Instituto Superior Técnico eventualmente os professores do técnico os professores de medicina eventualmente os advogados os professores de direito vão manter o emprego durante algum tempo mas quem dá aulas de coisas absolutamente irrelevantes como eu ou o Ruizinho estamos de facto na linha da frente do desemprego do fim do emprego universitário e digo isto só meio a brincar porque esta realidade e esta crise da universidade foi já há bastante tempo reconhecida sobretudo nas universidades americanas e por isso elas foram as primeiras a tentar adaptar os seus modelos de ensino às possibilidades de divulgação em massa de informação e conhecimento enfim mais informação por vezes do conhecimento e por isso de certa forma os MOOCs surgiram no mundo universitário pela mão do MIT pela mão de Harvard Johns Hopkins e de outras grandes universidades a JV League e de alguma forma conseguiram fazer uma coisa interessante que é sobreviver no grande lago de tubarões onde se juntam os tubarões que são as grandes universidades e os rankings de Xangai e as piranhas que são que são a Google e todos estes grandes gigantes da gestão da informação e da comunicação e adotaram modelos que hoje em dia se vendem muito bem isto é parte 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 tutorias parte curso massivo online e um aspecto que não é de assumir mas é parte gratuito parte não gratuita e portanto nós temos um MIT Portugal e aparentemente ele está relativamente bem alojado no ISCT ou com algumas ligações que eu não percebo exatamente quais são no ISCT mas a verdade é que há um processo de colonização do universo universitário pelos MUC americanos mas os MUC como o Luís também disse não são apenas MUC universitários há MUC de todo o género efeitivo há MUC de empresas de seguros há MUC de professores loucos em universidades de terceira categoria na Tailândia há MUC de ONGs como a Estrada Viva há MUC de todo o género efeitivo e estes MUC têm por efeito precisamente por em causa de uma forma muito frontal aquilo que é o ensino clássico e a formação clássica universitária não faz mal nenhum quer dizer só faz mal a mim como mas nesta coisa sou relativamente irrelevante mas dito isto acho que uma das vias muito interessantes para o sucesso de um MUC como aquele que é lançado hoje é poder funcionar como curso gratuito e disponível para todos mas também poder funcionar como curso de especialização ou seja a partir deste formato poder oferecer para públicos diversos conteúdos diversos e portanto funcionar como uma universidade aberta e e que não tem conceito científico que é uma coisa simpática portanto não é preciso ter reuniões de 10 horas para não decidir nada portanto o Luís também disse que uma parte já substancial por isso é que nós fazemos temos as legendas porque os brasileiros não postavam em português queremos apostar nas legendas uma parte já importante no nosso público é brasileiro acho que as possibilidades que a legendagem hoje em dia a legendagem do Youtube oferece permitem ir muito mais além e oferecer de facto o curso em várias línguas isto é como legendagem e também ter e foi nesse sentido que o Luís foi em Janeiro ao Chile para também recolher depoimentos de membros da Federação Ibero-Americana de vítimas de associações que lutam contra a violência rodoviária de que a ACAM faz parte para poder começar a recolher também depoimentos seja entre estas associações seja no MS seja entre especialistas ingleses americanos chineses e portanto oferecer o curso em várias línguas e portanto torná-lo de facto um curso um curso disponibilizável em todo o mundo porque é essa a grande virtude dos cursos massivos online é que podem ser entendidos lidos e compreendidos e discutidos e frequentados em todo o mundo a OMS tem algum interesse evidentemente neste tipo de iniciativas e tem ela própria através de webinars promovido este género de iniciativas e eu acho que há um futuro brilhante para este curso lanço isto como proposta para discussão e algumas provocações porque acho que isto merece ser discutido merece ser discutido que a Estrada Viva apresente uma proposta de curso online lhe chame curso num momento em que as instituições universitárias estão em crise por várias razões primeiro porque não têm dinheiro depois porque não têm sentido para a vida e depois porque aconteceu uma coisa chamada Bolonha que foi a americanização do ensino universitário europeu Bolonha que significou o quê? na prática que os cursos deixaram de ser cursos quer dizer eu já não eu não dou aulas num curso eu dou aulas num produto e é assim que as licenciaturas e mestrados são designados pela administração da minha universidade que é particularmente avançada nesta área dos produtos e dos inputs e outputs e dos resultados mas de facto a Estrada Viva está a oferecer um curso porque tem um curso tem uma estrutura que pode ser frequentada pode ser manipulada mas há um sentido de curso hoje em dia a não ser nas áreas rainhas e reis que é de facto em engenharia nós não podemos começar por construir o telhado e depois e após ainda mas no resto dos cursos nós podemos começar já não há já não há sentido de curso há um módulo aqui um módulo ali um SCTS aqui um SCTS ali e as pessoas fazem o bolo à sua medida como quiserem fazem o bolo do seu certificado à sua medida e portanto são um conjunto de ideias para discussão obrigado faço agora a palavra aqui ao Mário Alves então tem aqui uma pequenininha a apresentação isso bom antes de mais está a captar antes de mais os meus parabéns ao Luís que é o grande locomotivo disto e as trocas de e-mails que temos às vezes há uma da manhã duas da manhã sobre o curso nos últimos anos chegaram a este ponto que é muito fruto e quase totalmente fruto do trabalho do Luís e dos colaboradores e chama a atenção para esta questão da multiplicidade de vozes e à sincronia com que podemos seguir isto eu por exemplo ouvi ontem ou anteontem às duas da manhã o professor João Dias sem qualquer problema e enfim portanto as pessoas neste momento começam a ter pouco tempo para ver estas coisas e às vezes usam estas horas malditas para fazer o trabalho da sociedade civil que é o trabalho que nós temos feito na ACAM nos últimos anos bom eu faço uma pequena apresentação para também chamar a atenção de uma questão que o Luís também já chamou a atenção na sua primeira intervenção de uma forma breve mas bem 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 aplicada que é que este curso tenta ser um bocadinho diferente da segurança rodoviária tradicional que vingou e que foi a preocupação no século XX estamos no século novo todos estes novos paradigmas estão cá fora e uma das metáforas que eu uso é sobre esta primeira reação que as pessoas tiveram quando viviam perto de fábricas perto da foligem e da poluição a primeira reação que as pessoas tiveram foi fazer chaminés cada vez mais altas isso é uma reação humana perfeitamente natural sabemos agora que não resolve o problema fazer chaminés cada vez mais altas não é de facto a relação do problema vivemos agora com as alterações climáticas no fundo que foi como pôr lixo debaixo do tapete ao contrário e de facto na segurança rodoviária no século XX foi isto que nós tentamos fazer eu estive aqui há uns dias aqui há uns meses com alguém na rádio que me dizia que o problema da segurança dos espiões é o cruzamento e portanto temos que eliminar os espiões dos cruzamentos portanto isto foi dito na rádio por alguém especialista nesta área e realmente Inglaterra perante este paradigma do século XX trabalhou muito para eliminar os espiões dos cruzamentos como podem ver nós não fomos tão sofisticados não tivemos tanto dinheiro mas conseguimos eliminar conseguiram aqui eliminar não há aqui peões nesta fotografia não é por acaso porque eles foram todos viver para o fundo do IC19 para os nós rodoviários vocês repararem nos últimos anos quando encontramos um amigo ele já não vive em ruas e em praças ele vive às vezes no nó do IC19 ou junto ao Carrefour de não sei onde portanto tudo isto se expandiu como uma galáxia porque as pessoas fogem deste tipo de ambientes porque nós sabemos que este tipo de ambientes não gostamos de cá viver claro que este curso e por isso é que eu estou a chamar a atenção este curso apela a outro tipo de paradigma diferente e este paradigma é um exemplo isto é um exemplo europeu portanto a sociedade europeia chama-nos que nós devemos se calhar pensar noutro tipo de ideia isto parece um ambiente de circo difícil reparem que não há passadeiras as pessoas andam livremente e que basicamente isto parece de facto difícil mas é muito simples basta que se reduza a velocidade de ambientes urbanos para velocidades que são civilizacionalmente aceitáveis a partir do momento que as pessoas começam a comunicar com os olhos e a comunicar umas com as outras é possível este tipo de ambiente e depois podemos até discutir se é possível ou não em Portugal mas o que é certo é que os ambientes em Portugal antes da grande evasão dos automóveis tínhamos muitas praças que funcionavam assim bom não é por acaso de facto que isto acontece assim isto põe este tipo de visão põe a nossa segurança rodoviária do século XX de pernas para o ar se nós nos focarmos demasiado na ideia da redução do número de mortes podemos estar a dar um tiro no pé isto é se nós estamos totalmente obcecados com a ideia de reduzir o número de mortes que de facto foi a grande luta da ACAM durante uma década e continua a ser a minha grande preocupação profissional durante quase 24 horas do meu dia estamos podemos estar a dar de facto um tiro no pé isto porquê porque esta obcecação com a segurança rodoviária tem uma história uma história que afastou as crianças da rua e afastou os ciclistas das ruas e introduziu um medo e um aterrorizar das pessoas de utilizar o centro de transporte público isto são campanhas que fizeram o seu caminho no início do século XX anos 30 40 etc mas que nós começarmos a ver o discurso oficial o discurso oficial português de algumas instituições vai muito neste sentido de assustar e inclusivamente há slogans a dizer a rua não é para as crianças isto são slogans oficiais que têm um ano ou dois anos mas isto é assim e foi assim durante séculos durante décadas e chegamos a este ponto que é um ponto de facto aterrorizador e aterrorizador porquê? porque há um gráfico que eu utilizei saiu há cerca de 10 anos que começou a dar uma grande volta na minha visão sobre segurança rodoviária temos aqui foi realizado em 3 estudos o número de acidentes rodoviários o número de mortes por acidentes rodoviários reparem que é um número dramático é um número terrível mas de facto se nós começarmos a pensar o número por emissões estamos a falar noutro nível de grandeza emissões que são essencialmente rodoviárias são essencialmente rodoviárias e estamos aqui a falar um curso de sobrevivência rodoviária e se falarmos e não é por acaso que este curso tem o apoio da Direção-Geral de Saúde e por como muito bem disse o Rui estamos perante o Luís estamos perante um problema de saúde pública temos aqui a morte devido ao ocidentalismo ok? Isto este gráfico começou a pôr a visão da segurança rodoviária totalmente pernas para o ar na minha cabeça e finalmente isto tinha 10 anos finalmente a OMS o ano passado publicou um gráfico para o resto da Europa exatamente com a mesma proporção isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que se nós continuarmos a aterrorizar as pessoas a não irem a pé para a escola a não irem de bicicleta para a escola se continuarmos a introduzir leis que desencorajem as pessoas a andar de bicicleta ou andar a pé se continuarmos a insistir que os idosos têm que andar de colete à noite como já vimos algum discurso público podemos estar a dar um enorme tiro nos pés ao nível de saúde pública por isso é que este curso de facto eu não gosto de truques de powerpoint mas este curso tenta dar esta volta e esta volta é uma volta incrivelmente difícil é quase como pôr a pasta de dentes dentro do tubo como a Ana Santos muito bem diz no seu vídeo houve políticas de décadas que fizeram isto uma sociedade bêbada em energia barata e se imaginarem uma escola que está do lado de lá e uma criança que está deste lado é muito difícil e é este tipo de ambientes acho que o Google pelo menos deu uma nova visão de Portugal quando começamos a ter um voo de pássaros sobre Portugal é de facto aterrorizante eu às vezes este slide das duas crianças a conversar e é isto de facto a grande história dos últimos anos e é isto que não pode acontecer porque a partir do momento que um pai decide pegar na criança e levá-la ao aniversário de outra criança imediatamente está a pôr em segurança em causa a segurança de peões ciclistas etc e ele próprio e a própria criança que está dentro do carro porque como é óbvio morrem muitas crianças dentro do carro e portanto é neste tipo de mudança de paradigma que este curso se insere é por isso que nós temos pessoas a falar sobre bicicletas sobre peões de uma forma muito mais vasta do que a segurança rodoviária tradicional isto porquê? porque de facto o paradigma habitual era carros porque os engenheiros tratavam destas coisas da segurança rodoviária eu sou engenheiro civil sei como é que é os arquitetos tratavam dos edifícios e de facto este curso tenta usar a interdisciplinaridade a multiplicidade de vozes interdisciplinares sociólogos psicólogos etc para de facto fazer com que haja uma inversão total e cá está a vida da estrada viva em primeiro lugar isto não é difícil de fazer é um trabalho político contínuo difícil mas essencialmente político não tão técnico como isto isto não é tecnicamente difícil de lá chegar e estamos de facto a falar de coisas muito mais vastas do que segurança rodoviária pura isto é nós não temos que nos preocupar se as pessoas só se as pessoas quando caem de uma bicicleta batem com a cabeça ou não temos que nos preocupar com coisas muito mais vastas do que estes pequenos problemas como é que isto isto é o último slide como é que isto em termos práticos porque eu sou engenheiro como é que isto em termos práticos este conceito se pode realizar de uma forma muito barata baixar a velocidade nas cidades é essencial começa a ser unânime mesmo pelo problema europeu e a comissão europeia e muitas vezes uma lata de tinta resolve o problema as pessoas já me ouviram muitas vezes falar nesta história eu como engenheiro civil passo horas a discutir se uma passadeira é melhor antes ou depois da curva e houve aqui um engenheiro espanhol que resolveu o problema fazendo a passadeira antes durante e depois da curva e resolveu-se o problema com uma lata de tinta e não há contorno nenhum que eu mostre esta fotografia que não perceba o que é que está aqui é que tem que andar com cuidado e respeitar a prioridade dos peões muito obrigado e agora vamos dar a palavra a alguns dos nossos colaboradores e depois eu peço uma intervenção curtinha e começaria aqui também pela casa pela professora Ana Marão do Instituto Superior Técnico que tem também aqui um coimento importante deste curso e eu pedi-lhe aqui só uma das notas do curso bom dia há duas frases que eu registro e das quais me lembro muitas vezes uma delas que foi na sequência de um acidente ao qual eu onde eu não participei não assisti diretamente a toda a fase do acidente muito violento na Avenida da República em que o condutor saiu e dizia assim ia eu muito bem ora esta surpresa ouvimos após muitos dos acidentes que ocorrem como ouvimos também aquela frase do Rui Zinck ai desculpe eu estava a falar ao telemóvel ora são frases que se repetem após os acidentes que continuam a ser muitos todos os dias mas em bom tempo durante o dia e atropelamentos em passadeiras são umas contradições que por vezes nos parecem estranhas ora também percebi que a análise de vários acidentes permite-nos combater a sinistralidade rodoviária percebi que isto é um desafio multidisciplinar e também percebi que provavelmente a tomada de consciência pelos vários intervenientes neste processo que as leis da física são fatais e obedecem e verificam-se em todos os instantes no ambiente rodoviário pode diminuir a sinistralidade e como é que nós podemos eventualmente analisar esta situação vejam-se os seguintes casos primeira lei da física um corpo mantém o seu estado a sua velocidade ou o seu estado de repouso se nele não atuarem forças na nossa sociedade traduzindo podemos dizer que se nada fizermos mantém-se tudo na mesma voltando à lei da física isto aplica-se quando nós começamos a perceber a importância do tempo de reação e quando nós percebemos a importância do tempo de reação que é aquele tempo em que não conseguimos fazer nada mas a viatura mantém-se com velocidade constante nós não fazemos nada nós peões nós condutores a viatura desloca-se com velocidade o que é que isto implica? implica que já devíamos perceber que estacionamentos próximos de passadeiras deviam ser violentamente criminalizados mesmo que paguem parquímetros isto é que considero um perfeito absurdo a física diz-nos também que a energia da viatura varia com o quadrado da distância ora bem nós sabemos que isto de facto tem implicações diretas nas consequências de um acidente o que é que isto significa? redução das velocidades próximas de escolas em zonas urbanas próximo de hospitais próximo de centros comerciais isto é fácil de implementar mas há também um desafio que começa a ser possível que é a colocação de GPS com controle de velocidade e acelerómetros dentro das viaturas as companhias de seguro as companhias de seguradoras podem fazer isso a minha companhia de seguradora fez isso eu pedi para fazer não foram eles que impuseram e garanto que eu sinto um autocontrolo da velocidade superior àquele que tinha quando não tinham o GPS e não paguei mais por isso outra questão que a física nos diz é o impacto das forças de inércia nos passageiros obrigatoriedade do cinto de segurança para todos os passageiros o Newton não distinguiu chama-se a atenção dos passageiros que vão à frente os passageiros que vão atrás não sabe se os passageiros são taxistas são condutores de ambulâncias têm ou não obrigatoriedade de usar o cinto de segurança o Newton e as leis da física são completamente invariantes ao tipo de passageiro e localização dentro da viatura as leis devem ser as mesmas para todos creio portanto que a infalibilidade das leis da física pode ajudar-nos a pacificar o ambiente rodoviário e a diminuir a silestralidade isto é uma mensagem importante que deve ser que deve passar para condutores mas também para peões para legisladores para responsáveis pela sinalização para juízes e já que estamos no Instituto Superior Técnico também para os jovens e os alunos do Instituto Superior Técnico pela idade que têm nós sabemos estão envolvidos em acidentes muito graves que ocorrem no nosso país faço votos para que este curso que me parece uma ideia excelente tenha um grande sucesso e que dê de facto um contributo importante para a diminuição da sinistralidade rodoviária no nosso país Obrigado professora Ana Mourão eu agora dava a palavra a professora Ana Santos para fazer uma pequenina introdução e aí eu me paro se sentir o nosso confortável aqui talvez sim bom dia a todos um prazer um prazer muito grande estar aqui ter participado com este curso vou falar para todos e mais ou menos ler até para não nos prender muito e portanto quando me pediram para vir aqui naturalmente que eu falei muito tempo foi um passo de três horas Deus nos ligue igual de submeter a esse registro e portanto pensei o que é que eu vou aqui dizer então eu vou falar aqui vejo à minha volta eu não sou só professora universitária com os problemas que o Manuel João que anos tem não trago mesmo a gabardina mas na altura despia portanto estou com os mesmos problemas que o Luizinho também tem e ao mesmo tempo sou também mãe e neste momento a presidir o Conselho Geral do Um Corrupamento de Escolas comecei a falar destas coisas com as mães e com os professores e comecei a ver o domínio das ligações à minha volta a todos os níveis era o domínio das ligações impossíveis e é sobre ligações impossíveis que eu venho pensar o espaço à nossa volta ou seja como é que eu vou criar desejos perto de mim onde eu moro e como é que eu vou criar desejos longe de mim onde eu não moro portanto no país por inteiro o desejo de mudança porque uma das coisas sempre que me dizem eu sou socióloga é que isto é cultural como se a cultura fosse uma coisa transcendente e impossível de mudar não é? portanto a sociedade é assim eu pergunto sempre quem é essa gaja que me oprime e que não me deixa mudar e é sempre uma gaja nunca é um gajo porque quando é um gajo é desporto é coisa boa portanto então como é que eu quebro por exemplo um ciclo medonho é eu tenho medo da estrada só lá ando de carro só lá ando de carro aumenta os carros então aumenta-me o medo e de facto então como é que eu altero este medo eu neste momento ontem sugeri que devíamos colocar portanto uma associação à qual eu pertenço que é a MUBI devíamos colocar uma ação de ir de bicicleta à sexta-feira e as mães de iam logo e os pais e os professores e as razias que nos vão fazer pois não é um problema então mas se formos muitos há menos razias e ah roubaram o capacete ao meu filho então mas eu não uso capacete ah mas sem capacete é louca sou completamente uso blazer vou de salto-saltos que é para mostrar às pessoas que vou trabalhar e faço assim à bicicleta que é para mostrar insegurança uma mulher assim faz medo portanto sou eu que faço medo aos automobilistas eles têm medo de mim já me perguntaram se eu ando bêbada ando sim senhor portanto as ligações então o que são as ligações que eu venho aqui tratar são olhares se nós olharmos para o espaço nós temos formas de reparar que é olhar duas vezes e de começar a questioná-lo de uma outra forma então eu cheguei à conclusão a partir do momento em que entrei para a Mubi e comecei a pensar com estas coisas que estas ligações nos desligam em relação aos distantes em relação ao distante nós vemos toda a visga toda a velocidade a autostrada fora completamente alheados do território que atravessamos em relação à proximidade muito pior em relação à proximidade os putos foram tirados da rua neste momento está tudo fechado em casulos em casa as escolas criaram grandes vedações porque a rua é um perigo não é? e portanto todos fechados ora na escola ora em casa todos a ver a Fox Crime e a achar depois que se os miúdos saem da escola então são raptados porque de facto o que eles veem em casa é só crimes e raptos etc portanto olhamos à volta e só vemos raptores etc não vou falar dos outros portanto todos estes casulos na proximidade está tudo desligado e os putos na escola têm recreios muito confinados e em casa têm estas cenas que são as babysitter eletrónicas que tomam conta deles e depois eu sentada também a escrever sobre a obesidade infantil que também me dá pode ser que me dê impacto factor que eu não tenho porque sou das ciências sociais e é muito difícil ligar então é poder poder é gerir forças então temos que inverter se calhar os sentidos da decisão e da avaliação ou seja nós temos ajusante que aprender com os utilizadores e com as associações e encararmos essas essas formas de ver o mundo como a primeira avaliação para depois decidir sobre o planeamento urbano e sobre a tomada de políticas públicas ou seja a montante nós temos que saber ensinar a legislar as ligações têm normatividade por isso mesmo e portanto há aqui um código em questão e no código da estrada houve alterações de facto mas temos é que proteger os mais frágeis e não andar a condicioná-los para podermos nos mover porque eu também sou automobilista a toda a velocidade de carro temos ainda que acabar com as ligações perigosas porque velocidade é imoralidade movimento mobilidade e moralidade é uma ligação que parece impossível mas dar a rua aos miúdos por todos os motivos em especial o da saúde pública visto que todo o acidente tem uma caixa negra para estudar por último temos de saber criar o desejo de mudança como efetivar estas ligações e então necessitamos de ligações tranquilizadoras que eu vejo neste caso as palavras e as campanhas como estas essenciais muito obrigado de seguida dava a palavra ao Délito se quiserem juntar-se aqui eu porque sim é relativamente breve mas eu queria que como gravarmos isto usem aí o micro eu queria só dizer o seguinte relativamente à minha presença aqui não trago uma intervenção sobre segurança rodoviária exclusivamente mas não pode-se deixar de ter aqui uma palavra muito grande de agradecimento e de enfim de também agradecimento em relação ao trabalho feito em relação a mim próprio porque vou usá-lo nós desde que em 2004 começámos a falar dessas questões da Estrada Viva nós juntámos-nos não foi por mero acaso juntámos-nos porque entendemos que a sociedade civil quando se junta é porque ela tem necessidade de fazer coisas que sirvam a sua a eles próprios a sociedade em que vivemos e foi assim que temos vivido estes anos todos amadorando algumas coisinhas aqui amadorando outras coisinhas ali e de facto tudo aquilo que já foi dito hoje é extremamente importante porque do ponto de vista da segurança rodoviária e nós próprios enquanto associação GAR muitas destas coisas já tentamos tentamos nas nossas ações nas escolas fazê-las porque de facto é fundamental mas é mesmo fundamental que a gente se vir muito mais para o lado dos comportamentos do que para o lado das questões concretas do atravessa aqui ou atravessa acolá ou anda a 50 a hora ou anda a 80 a hora a questão dos comportamentos é que é fundamental e a questão dos comportamentos e também para dizer que isto já foi dito aqui é fundamental falar dos comportamentos seguros e os comportamentos seguros são só são apenas os da segurança rodoviária não são são os comportamentos do dia a dia desde o sexo até à comida até à forma como a gente vive e sempre que a gente pode ir com outras associações para poder falar destas coisas nós estamos perfeitamente à vontade porque é isso que a gente gosta de fazer e gostamos de fazer isto e aqui é que é o grande problema aqui é que nasce o grande problema gostamos de fazer isto com as crianças e com os jovens porque eles têm uma facilidade muito grande em apreender este tipo de mensagens o grande problema nasce é quando nós queremos fazer isto com adultos como nós porque eles é que são na maior parte das situações os incentivadores dos comportamentos não escudos e agora falou-se agora mesmo aquilo o que é que se passa com as escolas se as escolas não tivessem mãezinhas a levar as criancinhas até à sala de aula não podem levar à sala de aula porque tem um engrandeamento que nos permite levar à sala de aula as coisas eram diferentes se calhar 90% dos miúdos da escola preferiam ir para a escola de bicicleta do que a mãe os levasse de carro não há se calhar estudos concretos sobre isto mas são grandes quantidades ou preferiam ir de skate ou preferiam até ir a pé com os amigos mas não vão porque os pais não deixam esta é que é a questão não vão porque os pais não deixam e como é que nós vamos convencer os pais a dizer que pode haver condições eventualmente para que isto seja de forma diferente e portanto eu penso que a gente tem que encarar estas coisas também deste ponto de vista do ponto de vista dos comportamentos e de uma forma um pouco mais generalista queria também por outro lado deixar aqui uma palavra de agradecimento ao Luís e a todos os seus colaboradores à Cama em particular porque deu que foi suporte disto porque isto que está aqui feito eu penso que é um trabalho extremamente interessante é um trabalho extremamente bom e que nós pela nossa parte vamos tentar divulgá-lo o mais possível nos sitos em que estivermos muito obrigado bom então para sentirem aqui só se calhar o António Leal e o Miguel Barroso viessem aqui o António Leal é presidente coronel da GNR e dirige a investigação núcleo não sei se chama núcleo mas não pode chamar de investigação de acidentes da Guarda Nacional Republicana eu passava-lhe a palavra para o pequeno anote está bom bom dia antes de mais quero começar por agradecer o convite que foi dirigido para participar neste curso e isso não é como foi inaltecer esta iniciativa que é extraordinária para alguém de ser lutada em termos daquilo que eu preparei são dois apontamentos com duas ideias ou duas mensagens base e que se prendem com o serviço que a GNR implementou a partir de 2004 portanto já leva dez anos de atividade de investigação de crimes em incidentes de viação sucede que o fenómeno da sinistralidade rodoviária deve-se a dois tipos de fenómenos simultâneos um deles é um fenómeno físico resultante do movimento e das sinergias das leis de Newton e outro social resultante da interação das pessoas em ambiente rodoviário estes dois tipos de fenómenos originam três tipos de problemas e então um problema é de segurança pública pelos danos que causa às pessoas individualmente e à sociedade em geral e à economia é um problema de criminalidade porque as pessoas que intervêm em acidentes de viação consoante resultem vítimas mortais ou feridos trata-se do crime de homicídio ou de ofensas à integridade física e em boa verdade no nosso país não existe crime nenhum que gere tanta vítima mortal nem tantos feridos graves como o problema da criminalidade rodoviária e é também um problema de saúde pública resultante da doença que os acidentes acabam por provocar sucede que todos os fenómenos se não forem investigados não se conseguem preconizar medidas para os controlar se formos ao médico por comparação queixarmos de uma dor o médico primeiro tem que diagnosticar qual é a causa daquela dor para depois então receitar uma medicação no caso dos acidentes de viação o processo tem de ser necessariamente o mesmo na medida em que enquanto nós não soubermos em concreto quais são as causas que têm maior impacto na ocorrência do fenómeno não podemos preconizar medicamentos para controlar este problema o objetivo do serviço de investigação de acidentes é exatamente esse é apurar a causa em concreto de cada caso de acidente de viação de que resultem vítimas mortais ou feridos com base no apuramento da causa colaborar com a justiça no sentido de responsabilizar os comportamentos inadequados com isto pretende-se combater o sentimento de impunidade que existia antes de 2004 simultaneamente o facto de se fazer a investigação pontual de cada caso desta natureza permite alimentar uma base de dados e simultaneamente desenvolver estudos epidemiológicos acerca do fenómeno sendo que este fenómeno é muito recente portanto é um fenómeno que tem menos de 100 anos e é natural que não exista muito conhecimento acadêmico e científico sobre este problema daí que a investigação dos acidentes de viação deve-se fazer para fins de justiça é um facto mas sobretudo para fins epidemiológicos neste caso em concreto o facto da sinistralidade rodoviária ser um fenómeno complexo na medida em que depende da interação heterogénea de múltiplos fatores que é a via o veículo o condutor e o ambiente rodoviário implica diferentes tipos de disciplinas implica a matemática implica a física implica a medicina implica a psicologia implica o direito implica muitas áreas de conhecimento logo está que a investigação dos acidentes de viação logo na origem estes casos mais complicados devia implicar a intervenção de equipas multidisciplinares de modo a que essas equipas multidisciplinares pudessem alimentar uma base de dados muito mais rica capaz de produzir conhecimento novo que nos permita perceber o fenómeno da sinistralidade como um todo e permitir-nos preconizar medidas mais assertivas era esta a minha mensagem Ok Obrigado António Leal Eu vou passar agora ao Miguel Parcoso que é um um entusiasta da bicicleta entre outras coisas não é? Ele é arquiteto ele criou em Portugal um blog interessante que é digamos um franchise que começou em Copenhague que é o Lisbon Cycleship e que é um fenómeno interessante eu queria que ele falasse um pouquinho também disso só para caracterizar porque esta ideia de publicar pessoas de bicicleta estilosas com bom ar a andar de bicicleta o que é que se pretende com isso? Se é uma mera vaidade ou se tem algum ou se tem algum intuito Bom dia a todos primeiro de tudo muito obrigado ao Luís pelo convite eu vou fazer só uma pequena introdução antes de falar do e prometo ser breve nós hoje ia agradecer aos participantes anteriores que me deram uma série de motes para aquilo que eu quero referir que tem a ver existe já um conhecido ciclo de dependência do automóvel que cresceu mas paralelamente a este ciclo de dependência automóvel surgiu um ciclo de tolerância ao automóvel quando o automóvel surgiu foi muito contestado pelos impactos que começou a gerar mas aos poucos as populações foram sendo amolecidas por esse automóvel e tornar-nos muito tolerantes às coisas todas nefastas que essa mobilidade traz ora isto estamos portanto presos neste paradigma que o Mário tão bem falou e há pouco o Manoel João Ramos falava na inutilidade de certas disciplinas será para tirarmos as pessoas destes paradigmas em que estão presos dificilmente o fazemos só com racionalidade e essas tais disciplinas inúteis se calhar são muito úteis para nos conseguir ajudar a perceber como é que nós conseguimos mudar estes paradigmas e agora posso falar do que o Luís apresentou realmente do cycle chic porque qual o valor do cycle chic que para muitas vezes aparece como uma coisa supérflua mas eu quando comecei a ligar-me a estas coisas da bicicleta e começar a tentar convencer as pessoas a andar de bicicleta a maior parte das pessoas não se interessava minimamente pela bicicleta em si mostrava uma fotografia de alguém equipado a andar de bicicleta e as pessoas não se identificavam com aquilo então descobri o blog do Copenhagen Cycle Chic que basicamente tinha fotografias dos cidadãos habituais de Copenhagen que não se equipam para andar de bicicleta eles vestem a roupa com que vão para o trabalho com que usariam se fossem de automóvel ou de transporte público e comecei a mostrar essas fotografias às pessoas e as pessoas realmente ficavam entusiasmadas ah isto é lindíssimo e queriam saber mais mas depois vinha sempre a questão é lá em Copenhagen aqui em Lisboa isto é diferente ah está é a cultura nós temos uma cultura diferente e eu já conhecia um pouco uma cultura que começava a surgir nas ruas de Lisboa de pessoas que queriam andar de bicicleta no meio da cidade e o faziam de uma maneira descontraída e despreocupada então resolvi criar o Lisbon Cycle Chic onde comecei a fotografar as pessoas que andavam no meio da cidade vestidos normalmente e comecei a usar essas imagens como inspiração e eu acredito vivamente que com isso se consegue transmitir que a bicicleta não é algo extraordinário quando digo extraordinário não no sentido de ela é extraordinária mas ela é algo que pode ser comum no dia a dia das pessoas e para isso não precisam de se equipar não precisam de ser atletas não precisam de ser especiais de corrida basta ser uma pessoa normal que hoje vai para o seu trabalho e das várias opções que tem à sua disposição entre ir a pé ir de automóvel e transportes públicos também tem a opção de ir de bicicleta essencialmente é esta esta a mensagem está aqui uma tenho ali a minha também e depois é curioso que o impacto que isto tem em relação mais uma vez aos paradigmas é muito difícil retirar as pessoas dos seus paradigmas e nós temos que ser muito inventivos temos que ser muito criativos isto não resulta o Cycle Chic não é aqui a panaceia para pôr toda a gente a andar de bicicleta eu creio que tem algum peso mas existirão muitas outras maneiras eu acho que o marketing e a publicidade já descobriram que realmente se conseguem mudar paradigmas com emoções levar as pessoas a sentir porque tal como o António Macedo diz já descobrimos que não conseguimos educar os condutores não conseguimos mudar as pessoas à força mas se calhar com as emoções levando as pessoas a sentir conseguimos fazer esta mudança de paradinha obrigado Obrigado Se algum dos colaboradores deste curso que aqui está e que não estava aqui no alinhamento porque estes foram os primeiros que se disponibilizaram para dizer algumas palavras aqui mas se alguém quiser fazer algum comentário tudo bem se não podemos passar aqui por um momento se houver perguntas ou para mim ou para o Mário ou para o Mano João nós três porque eles são editores comigo deste curso eu fiz as gravações convidei as pessoas troquei ideias com eles trouxemos estratégias e portanto eles são digamos sempre os meus consultores quando eu quero avançar com alguma ideia dentro deste curso e ele resulta desta interação não só de nós três mas também de outras de outras colaborações e cada colaborador dá outras ideias e muitas vezes sugere outros outros colaboradores para entrevistarmos a seguir para gravarmos a seguir para podermos ir enriquecendo ir enriquecendo este curso queria só dar aqui uma nota final antes de passar às perguntas que obviamente é nosso interesse que isto não seja não termine aqui aliás começa aqui e queremos que esta que esta formação possa ser uma formação de base para outros cursos para outras áreas como sejam por exemplo a formação dos professores como sejam os técnicos de saúde ou até os instrutores de produção porque digamos que há aqui uma base de cidadania há aqui uma aprendizagem nestes depoimentos que não estão nos manuais técnicos e que eu penso que serão importantes para complementar ou para dar início a outras formações bom vamos falar vou passar a palavra para quem quiser colocar alguma questão fazer algum comentário bom dia era só para dar os parabéns a este curso e eu acho que o importante para que isto funcione bem é que todos consigam promovê-lo dentro das instituições a que pertencem e das organizações para criar coisas novas para o curso e para que muita gente possa participar nele acho que é o maior desafio que existe neste momento é por isto a funcionar não ficar ali um site esquecido e depois ninguém utiliza acho que é a coisa mais importante e eu darei todo o apoio para o possível dentro daquilo que é possível da minha organização muito obrigado mais alguém quero fazer algum comentário ficar alguma questão em relação à forma do curso ou em relação aos nossos objetivos mais ideológicos porque a questão da mobilidade é também ideológica e tem opções políticas como a economia para pessoas num dia obrigado como está tudo muito caladinho vamos lá aqui animar o debate aliás estou aqui tenho aqui o Miguel Barroso à frente e tudo não, aqui a questão é o curso chama-se e portanto aqui para apimentar o debate e aliás estou-me a lembrar aqui recentemente até me peguei entre aspas no bom sentido com o Mário Alves e com o Manuel João Ramos por causa do estacionamento dentro do técnico e portanto eu tenho uma perspetiva da sinistralidade rodoviária um bocadinho estou aqui a fazer um bocadinho feedback não, está bom aqui está bom aqui a minha perspetiva portanto como eu investigo acidentes a minha perspetiva em termos de sinistralidade rodoviária e de sobrevivência rodoviária eu tenho um bocado aquela filosofia que a culpa é de todos portanto a culpa não é há um que é mais culpado mas a culpa é de todos e um dos problemas que nós temos de facto em termos de sinistralidade rodoviária em Portugal é que tentamos sempre custar a culpa para cima dos outros a culpa é sempre dos outros os condutores dizem que é dos piões os piões dizem que é dos condutores depois dizemos que é da estrada depois dizemos e portanto há aqui responsabilidades repartidas obviamente que e praticamente gostei imenso da apresentação do Mário Alves que já conhecia alguns daqueles aspectos de facto a evolução em termos de vias é algo de muito interessante aliás foi em 2006 que eu me apanhei estava a conduzir na Holanda foi a primeira vez que eu apanhei aquela célebre estrada que tem dois sentidos e que tem ciclovias e a minha primeira reação eu já tinha visto aquilo nas fotografias mas tinha-me esquecido a conduzir uma estrada daquelas eu de repente mas eu agora o que é que eu faço? então mas vêm carros em sentido contrário então mas se eu vou para se eu não piso a ciclovia portanto quando eu estou a circular quando vier um carro de frente o que é que eu faço? o que é que eu faço? e de facto é exatamente o que é? era um bocadinho mais larga era um bocadinho mais larga mas a questão aqui é ok eu não piso a ciclovia mas se vier um carro de frente o que é que eu faço? como é que fazemos? e tive aquele momento digamos estupidez natural e depois disse ah ok já percebi portanto obviamente se vier um carro de frente eu vou invadir a ciclovia aliás aqueles carros ali estão a invadir a ciclovia e portanto às vezes há soluções de baixo custo como esta que são excelentes soluções da calmia de tráfego e eu naquela via eu não devo ter não tinha lá nenhum 30 portanto era uma via que tinha um limite de velocidade geral digamos uma zona rural da Holanda mas que eu obviamente não passei os 30 porque só o medo de apanhar um carro de frente que chocava contra mim reduziu drasticamente de reduziu drasticamente as velocidades e portanto nós temos é obviamente que isto é um sistema ideal nós temos de caminhar para esse sistema temos de caminhar para todas as outras soluções Mário Alves também mostrou uma muito engraçada que é aquela da Holanda e de facto é extremamente eficaz inicialmente houve uma série de críticas já agora o Luís está ali que é aquela que não tem passeios não tem passadeiras não tem nada porque nós em Portugal abusamos das passadeiras abusamos das lombas e abusamos das rotundas e os engenheiros civis não conhecem mais medidas da calmia de tráfego agora aqui a questão é que nós vivemos exatamente que nunca me se lembra como é que se chama o nome disto é uma coisa esquisita não a cidade onde isto foi pioneiro é um nome esquisito não 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 uma cidade pequenina esta é a Suíça ok mas no fundo o conceito apareceu na Holanda bom mas aqui a questão é obviamente que estas a velocidade e isso é o que eu digo no meu depoimento para mim que faço a investigação de acidentes a velocidade é o primeiro fator é o principal fator digamos de mortalidade nas estradas portuguesas e por uma razão muito simples quase aliás ontem estava a ver a ANSR publicou um anuário e que eu olhei para aquilo e disse lá que havia lá números incorretos porque no caso dos espiões fizeram aquilo com base na mortalidade dos espiões a 24 horas os espiões representam em Portugal sensivelmente nos últimos anos são representados sensivelmente 20% das vítimas dos acidentes rodoviários pegando os outros contores de veículos de duas rodas bicicletas ainda são poucos mas motociclos e ciclometores digamos que nós temos um número na casa dos 45 45% pelo menos de sinistralidade com utentes vulneráveis isto é peões e ciclistas motociclistas com motociclometores e portanto é nesse sobretudo que a velocidade tem um papel muito importante nos peões porque é a velocidade a que os peões são atropelados no caso dos motociclos é a velocidade a que os motociclos andam e depois digamos há todo o resto agora obviamente que isto são soluções ideais nós temos vivemos numa sociedade isso é com o técnico há imenso estacionamento aqui em cima dos passeios porque a nossa sociedade evoluiu no sentido das pessoas irem morar para a periferia como eu possivelmente como a Ana Mourão não tenho a certeza e depois nós temos de viho para o técnico mas como temos de viho para o técnico como por exemplo tenho de estar aqui hoje não mas amanhã tenho aulas às oito e meia da manhã ontem tive aulas às terça-feira tenho aulas às oito da manhã no taxis parque quer dizer eu sem carro não sobrevivo não consigo dar aulas aqui às oito à sexta e às terças no taxis parque e portanto nós temos de facto a nossa cultura de implementação destas coisas tem de passar sobretudo por uma questão cultural das pessoas passarem da periferia das cidades para o interior das cidades e ao invés de se colocarem de carro se colocam-se a pé e de bicicleta mas eu acho que isso vai demorar demorar ainda umas décadas porque isto são erros acumulados de várias décadas e primeiro que voltamos voltemos a digamos à situação ideal vai demorar muito tempo enquanto isso não acontecer eu acho que todos os utentes vulneráveis devem ter algum cuidado por isso é que eu não sou defensor que esteja na lei no código da estrada mas eu sou um defensor que os ciclistas por consciencialização por aumento de segurança devem usar capacete sou defensor que por exemplo nas estradas nacionais fora das localidades quando os peões se desloquem digamos ao entardecer ou durante a noite se puderem usar um colete de refletor uma coisa é a lei outra coisa é a recomendação do ponto de vista de segurança eles usem um colete de refletor porque melhora a visibilidade e diminui a probabilidade de apanharem com o veículo em cima e portanto estas são uma série de questões obviamente que em termos de localidades em termos da calmia de tráfego que tem de ser implementada esta calmia de tráfego elas são inexistentes aliás abusamos das passadeiras depois não abusamos portanto colocamos as passadeiras que que dão um falso sentimento de segurança aos peões depois como não há medidas de calmia de tráfego a priori os veículos estão a circular a velocidades muito elevadas e muitas vezes de facto o peão vê o veículo muito longe e inicia o atravessamento só que já não dá tempo para o condutor reagir e travar e portanto há aqui uma série de situações isto foi só aqui uma introdução como estava tudo ninguém quer ver fazer perguntas assim já temos aqui tema para discussão eu não falo bem português eu sou espanyol sou membro de uma associação da polícia pela segurança rodoviária chama-se Trapol e é integrada na Academia Internacional de Segurança Rodoviária quero agradecer ao convite para participar para poder assistir ao lançamento do curso vemos que é um curso muito interessante e queremos ofrecer nossa ajuda no possível outro lado da raya outro lado da fronteira por a parte española tem todas as nossas possibilidades para que o curso não tenha fronteras e é interessante que como já se dijo anteriormente o curso pueda ser recebido por pessoas de todo o mundo independientemente do idioma que falem muito obrigado bom dia muito obrigado bom dia a todos antes de mais eu tenho que fazer a minha apresentação para para que vocês percebam portanto aquilo que eu vou dizer o nosso Tenente Coronel Leal conhece eu trabalhei 28 anos na Brigada Trânsito e há 10 anos sou perito averiguador dessa desviação num gabinete técnico de peritagens pela experiência que eu já tinha antes e por aquela que adquiri agora eu chego muitas vezes à conclusão que não sei porque é que os acidentes acontecem porque ninguém consegue explicar porque é que numa fila de trânsito na segunda circular e uma advogada às 8 da manhã consegue avalroar quatro carros eu sei porquê porque acabei por ela me confessar que antes de sair de casa já tinha tomado quatro comprimidos portanto ela bateu completamente a dormir isto é para explicar muitas vezes os acidentes em que a pessoa nós todos aqui somos condutores com certeza e quando vamos pegar no carro e esquecemos daquilo que dissemos aqui daquilo que é o peão daquilo que nós temos em atenção na condução é como o advogado ou o médico que vai para o campo de futebol e chama nomes ao árbitro portanto esquece-se toda a postura toda a educação que ele deve ter no acidente de viação muitas vezes qual é a principal causa uma delas é a pressa de chegar ao trabalho por exemplo há acidentes em que um determinado condutor está a fazer o pisca para virar à esquerda o condutor que está atrás que por lei pode passar pela direita e vê que não consegue passar mas parte o espelho ao vizinho e passem porque não pode esperar nem um minuto e depois quando eu vou averiguar o acidente a outra pessoa que devia ter esperado que o outro fizesse a manobra diz é para ele não sei que estou bem ao centro da via conforme diz o código da estrada portanto muitas vezes nós temos dificuldades em averiguar determinados acidentes primeiro porque as pessoas não sabem a legislação principalmente estamos a falar aqui em peões eu estive dez anos de colaborador na Rádio Renascença num programa de amanhã em que falava destas coisas e acabou por acabei por a custo zero na altura acabaram por terminar o programa porque mexi com determinadas situações na zona de Lisboa a nível da sinalização perdão que é uma coisa que as câmaras as juntas de freguesia não conseguem ver conforme eu digo ao meu presidente da junta lá onde eu moro só eu a que tenho olhos vocês não têm olhos portanto a pessoa que está ligada ao trânsito é político não percebe nada de código da estrada porque um código da estrada tem cento e tal artigos e depois tem o regulamento de sinalização do trânsito que a maior parte das autarquias não 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 aplicam põe por exemplo uma passadeira não tem o sinal de tem que ter o sinal vertical põe o sinal vertical do peão que é muito importante muitas vezes encostado à parede o condutor não se percebe a passadeira está mal pintada atualmente tenho visto autarquias que metem juntamente com o sinal também na passadeira o vermelho e o verde tenho visto aí o sinal vermelho acende para o peão passar e também tem na passadeira para o condutor ver essa situação portanto tudo isto parte muitas vezes de as autarquias terem mais um bocadinho de atenção ao trânsito à sinalização por exemplo tenho horror às tampas uma coisa terrível tomo em conta que há dias de um atropelamento em que o condutor atropelou o peão a fugir da tampa as tampas geralmente estavam desculpadas e depois ninguém as sombras não as sombras não os países colocam as tampas do passeio e cá há quatro as estradas e aí muito obrigado obrigado e não sei se há mais alguém que quiser intervir a gente não sei se há mais a gente não sei se há mais a gente não sei se há mais a gente ok ok a gente eu tinha apenas dizendo a gente tem que ser a gente a gente a gente a gente obrigada a gente pelo convite que nos fizeram e o gerar também se já serviu para aquilo que está a fazer e que acho que tem que ser este é um problema que todos e temos que tratar de mandar nós estamos em guias de começar em ultrário diferencial para a educação quadroviária para a educação secundária para a educação de adultos a ACAM que é nosso parceiro também certamente iremos fazer um pouquinho com o trabalho de divulgação obrigado sobre isto ok talvez então focando um bocadinho nas palavras do João Dias e uma das vantagens deste curso tem é pôr as pessoas a dialogar e a ouvir umas às outras eu quando o ouvi às duas da manhã concordei com tudo que ele disse o que é bom porque de facto de vez em quando estamos em desacordo é tecnicamente correta e é incrível como todos acabam de concordar quando aparentemente cá fora são um pouquinho antagóricos quando gravam um empolhimento técnico conseguimos nivelar e conseguimos perceber que estamos todos a trabalhar e só para dizer nos últimos dias por acaso tenho de pensar um bocadinho sobre esta questão dos mal entendidos que existe a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária publicou aqui há uns meses um guia para o peão que eu leio aquele guia está totalmente correto porque reproduz o código da estrada portanto não tenho grande coisa a acrescentar e agora acabou de publicar um guia para o ciclista a única coisa que posso comentar é o ênfase porque nós temos só para dar uma metáfora porque as pessoas gostam de metáforas mas tivemos meio milhão de elefantes que entram na cidade que é uma loja de cristal que estaciona em cima do passeio anda em excesso de velocidade etc e que se vemos o caos rodoviário que existe em Portugal e o carro é uma arma e todos que estão no curso concordam com isso acho um pouco estranho o ênfase e o entusiasmo com que as autoridades dão em termos de investimento esforço etc em alertar os mais frágeis para terem cuidado com os mais fortes enfim é uma questão que me interroga porque é este entusiasmo tão grande porque é que não existe um guia para o condutor por exemplo o primeiro guia não foi um guia para o condutor e reparem que por exemplo isto é subtil poderia haver um guia para os ciclistas terem cuidado com os peões que era um guia excelente que eu apoiaria em primeiro lugar e era excelente que acontecesse portanto há aqui uma hierarquia ética que é preciso ter cuidado a outra questão é a questão do capacete e a questão do que é que nós estamos os níveis de discurso eu às vezes uso uma metáfora que pode não funcionar bem ou pode chocar as pessoas mas havia muitos juízes que há uns anos ainda há alguns mais idosos que quando em situações de de violação fazem um comentário desculpador no fim dizem assim bom e tal vamos condenar este sujeito mas temos que ter em cuidado que a pessoa que se queixou e que foi violada estava a usar roupas bastante provocadoras etc isto era uma coisa que acontecia e acontece muitas vezes em tribunais portugueses este tipo de discurso é totalmente inaceitável em termos éticos não podemos nunca ter este tipo de discurso e eu por vezes parece-me que às vezes estarmos a fazer um guia para as pessoas para os mais frágeis terem cuidado seria o mesmo que a Câmara Municipal de Lisboa por exemplo dar aconselhamentos de maneira de vestir para uma mulher para ir ao bairro alto ou ao famo etc portanto de maneira que se proteja agora há outro tipo de nível de discurso que é perfeitamente aceitável se entre amigos nós dissermos assim epá podes ir ali àquele bairro mas vê lá não vás assim portanto porque ali zona de prostituição etc portanto entre amigos é perfeitamente normal dizer assim bom se andas de bicicleta e se andas numa zona perigosa ou se fazes BTT etc use capacete isto é um tipo de discurso perfeitamente aceitável é perfeitamente aceitável que alguém que estude a simulação de acidentes diga que recomende capacetes a outra coisa que não é aceitável seria um discurso oficial de recomendação de capacetes isto eu sei que estou sozinho não estou a falar em nome da Estrada Viva não tem o nome mas é isto de facto que é este nível de discurso portanto eu concordo com o João Dias que diz que ao nível científico e ao nível pessoal aconselho os seus filhos ao nível de saúde as pessoas aconselham os seus filhos podem usar usar capacete agora o que nós temos que ter em consciência em relação ao discurso oficial é que primeiro é eticamente duvidoso seria o mesmo que a tal Câmara de Lisboa dar conselhos às pessoas aos mais frágeis para ter cuidado da maneira de vestir e não só eticamente duvidoso é cientificamente é terrível porque ao afastarmos e ao assustarmos as crianças ao darmos uma mensagem de que a bicicleta é perigosa ou que ser peão é perigoso ou que aos idosos é perigoso andar em espaço público por isso é melhor usar em colete estamos a fazer com que as pessoas fiquem em casa e de facto o perigo é o sofá como viram daqueles gráficos o perigo neste momento é o sofá e portanto as pessoas podem não partir a cabeça mas depois morrem de uma morte lenta e extremamente dolorosa portanto acho que estamos de acordo mas há aqui níveis de... vamos ter que terminar sem sim dar um pouquinho de espaço só queria primeiro de felicitar pelo curso acho que está excelente e tem um modo de acesso e de clareza que muito me agrave e que obviamente iremos divulgar não podia deixar de falar um pouco convosco sobre estas questões da saúde pública eu penso que a década de ação para a segurança no trânsito veio alavancar aqui algumas boas práticas e isto que o Mário está a falar que tem a ver com as questões da evidência científica uso capacete não uso capacete e eu penso que a década nos vai permitir exatamente fazer aqui um pouco de colocar a evidência científica em cima da mesa e percebemos de facto qual é o melhor caminho e isto é importante por outro lado em termos das questões da saúde pública eu não podia deixar de acrescentar outras questões que são preocupações também da saúde pública e que tem a ver com aquilo que todos aqui falaram um pouco tem a ver com as tradições e com a cultura todos falaram um pouco sobre as tradições e as culturas eu tive recentemente muito recentemente no Seixal no dia mundial das comemorações da mutilação genital feminina onde estava uma sala cheia não sei se conhecem o fórum do Seixal cheia de comunidades cabo-verdianas guineenses etc onde a mutilação genital feminina o que é que isto tem a ver com o que estamos aqui a falar e eu já lá chego o que é que isto tem a ver e nesta discussão alguém da assistência um senhor idoso discutia-se que far-se-ia e continuar-se-ia a fazer porque era uma questão de tradição e estava imbuído na sua cultura e alguém da assistência levantou-se um senhor humilde que não consigo dizer o que é que ele fazia qual era o papel dele social levantou-se e disse mas qual é a dúvida qual é o problema cultura é a tradição em movimento e de facto é isto que nós estamos também aqui a produzir estas mudanças isto é a tradição em movimento ir de carro para o Tagus Parque vir para aqui de carro ou ir de bicicleta é a tradição que se está a movimentar e que se está a mudar e isto é importante é tão importante que neste momento nós estamos na Direção-Geral da Saúde a trabalhar um documento que tem a ver com a qualidade do ar à volta da escola do ar interior e exterior porque isto tem a ver com 20% das crianças que estão nestas escolas que têm asma e doenças alérgicas onde o principal fator onde o principal determinante tem a ver exatamente com a qualidade do ar exterior que depois passa para o ar interior e que prejudica a saúde destas crianças e que tem exatamente a ver em grande parte com estas questões ambientais que se colocam hoje e que estão na ordem do dia para além destas questões as questões da atividade física se nós em termos de saúde conseguíssemos fazer com que todos os nossos crianças e jovens e esta é a nossa preocupação este é o nosso motor este é o nosso grande objetivo que todas as crianças andassem uma hora por dia nós de facto tínhamos aqui ganhos em saúde em saúde pública impressionantes a todos os níveis e conseguíamos reduzir as principais causas da mortalidade em Portugal em Portugal porque estamos a falar de Portugal depois por outro lado falou-se das questões a montante e a juzante as questões a juzante hoje e em termos de saúde pública que nos preocupam muito tem a ver com as questões da incapacidade ok são dolorosas ok não passam ok ficam para a vida toda mas as questões da incapacidade psicológica as questões da dor da dor psicológica que ultrapassa largamente as questões da dor física são uma preocupação que para a qual estamos a fazer muito pouco e que em termos de saúde pública nos preocupam muito e na qual temos todos enquanto sociedade investir muitíssimo mais do que o que estamos a fazer neste momento desculpem o acalorado da discussão mas esta é uma área que me que me toca muito obrigada obrigada e nós contamos com o apoio institucional direto de saúde e espero que de futuro possamos realmente fazer trabalho em conjunto ok muito obrigado pela sua intervenção bom se não há mais nenhuma questão já estamos muito para além da hora temos ali os bolinhos podemos dar determinada esta sessão quem quiser ficar podemos ir conversando comendo um bolinho bebendo uma água um café e obrigado pela vossa presença e até breve e aí e aí Obrigado.